Antes de começar já peço que deixe seu like e comente e se inscreva. Assim estará ajudando o canal. E é importante estar me ajudando. São 5 aulas que mostram os erros que você não pode cometer em design de sobrancelhas. Não perca os próximos vídeos. Olá, tudo bem? Nesta videoaula eu vou demonstrar para você quais os erros que você deve evitar ao fazer o design de sobrancelha. Vamos ao erro número 1, que é a mesma medida de corpo e cauda. Então, o ponto inicial até o ponto alto é chamado de corpo. E o ponto alto ao ponto final é chamado de cauda. E por que não pode ser a mesma proporção de medida de corpo e cauda? Porque se você observar, a sobrancelha fica parecendo um chapéuzinho. Então, o corpo sempre deve ser maior e a cauda sempre menor. Eu vou fazer uma demonstração aqui para você de comprimento total de sobrancelha. Normalmente, aqui no nosso país, entre as brasileiras, a média de comprimento total de sobrancelha é entre 5 a 6 centímetros aproximadamente. Eu vou fazer aqui como se essa sobrancelha total tivesse 5 centímetros e meio. Como eu sei qual é a medida do meu corpo? Normalmente, você tem que guardar isso na sua cabeça. 60% da sobrancelha é o corpo e 40% da sobrancelha aqui vai ser a cauda. Então, como que eu encontro 5 centímetros e meio me baseando por isso aqui? Primeiro, você deve levar em conta o que a sua cliente já possui e entender que não existe medida padronizada para ninguém. Mas, se por exemplo, essa sobrancelha tem 5 centímetros e meio, o corpo vai ser entre 3 a 3 e meio. E a cauda vai ser na média de 2 a 2 e meio. Então, essa daqui seria uma medida para você se basear aproximadamente, tá bom? Eu vou fazer aqui como se fosse uma sobrancelha um pouco maior. Porque, às vezes, pode ser que você encontre clientes que tenham as sobrancelhas mais alongadas, de 6 centímetros, por exemplo. Se é uma sobrancelha de 6 centímetros, o corpo vai ser entre 3 e meio a 4. E a cauda vai ser entre 2, também, a 2 e meio. Por quê? A cauda, ela sempre vai ser um pouquinho menor do que o corpo. Dessa forma, vai dar aquele ar de sobrancelha mais alongada e muito mais simétrica para a sua cliente. Espero que tenha gostado. E aí E aí